Boa noite! E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nenecast. Semana passada não tivemos o nosso episódio, mas hoje estamos aqui a todo vapor. Semana passada eu e a Raquel, a gente tinha uma viagem, tinha um curso para fazer lá em São Paulo, por isso não teve o nosso Nenecast de quinta passada. Mas hoje estamos aqui a todo vapor, vamos fazer um podcast sensacional. As convidadas já estão aqui também esperando para entrar. Está aqui o nosso vinhozinho para nós aproveitar e ter um bate-papo extraordinário hoje. O nosso tema de hoje, então, é artesanato como fonte de renda. Para nós ter um bate-papo incrível. Antes de nós iniciarmos, o nosso podcast está sendo transmitido no canal do Paulo Munarete News, no Facebook, no YouTube do canal do Paulo Munarete e também no YouTube do Nene. Se você não sabe qual é o YouTube do Nene, vai lá no Instagram, Nenecast Underline. Lá no link da bio tem já o link onde você clica e vai direto para o meu YouTube. Lá você também já consegue assistir que está sendo transmitido nesse outro celular aqui do lado, nessa outra câmera. Então vai lá e aproveita, porque hoje não dá para perder o Nenecast de hoje, que tem umas convidadas sensacionais para a gente conversar. e conversar também sobre o... Deixa eu ver aqui qual que é o nome que eu acabei me esquecendo. Qual que é, gente? Qual que é o... Não é clube? Coletivo. Coletivo da artesanato também que tem aqui em Xixirê. A gente vai falar um pouquinho sobre ele para vocês também conhecerem. Quem ainda não conhece, né? Sobre o coletivo e tudo mais, é um lugar sensacional. Onde elas vão falar tudo o que tem lá também, como que funciona, tudo bem certinho para a gente também conhecer e ir lá fazer uma visitinha. Mas vamos lá, então. Canal do Paulo Bonarete News no Facebook e YouTube. E para você aí que agora está assistindo, então, o nosso tema de hoje é artesanato como fonte de renda. Antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho do patrocinador do Nenecast, que é a Sandal Personalizados. Um dos nossos patrocinadores master aqui, então. A Sandal Personalizados faz chinelos da forma que você precisa. Se você quiser dar um presente exclusivo, um presente personalizado para uma pessoa que você gosta, essa pessoa que você ama, um presente diferente, um presente para colaboradores de empresa também, funcionários, né? Você consegue entregar um presente único. E a Sandal Personalizados, eles personalizam o chinelo com foto da pessoa, com logo da empresa, com foto cachorro, gato, papagaio e o que você precisar. Você não sabe o que colocar? Manda para eles lá que eles colocam, fazem uma arte incrível para vocês lá também. E você tem um presente único. Uma coisa onde você vai entregar com muito amor, uma coisa incrível, linda, com uma qualidade sensacional também. Ou para o colaborador, para a pessoa que você gosta. Então, vai lá. Não deixe de acompanhar lá no Instagram, Sandal Personalizados. Acompanhe o trabalho do pessoal lá também. Se você quiser já saber como que funcionam os valores e tudo mais, é só pedir no direct lá, que eles já mandam para vocês bem certinho quais são os valores, como que funciona para você estampar um chinelo. Então, entregue um presente único, um presente diferente que a pessoa vai amar, né? Quem não gosta desse sentido exclusivo? Você que está aí assistindo, não gosta de sentir exclusivo? Eu amo, né? Então, por isso, um presente da Sandal Personalizados vai fazer total diferença quando você for entregar esse presente. A pessoa vai ter a máquina. Quem não gosta de usar um chinelo? Até no inverno a gente usa chinelo, gente. Chinelo com meia ali, a gente fica aí em casa. Êêêê! Coisa boa, né? Então, procura lá no Instagram, Sandal Personalizados. A sua personalidade refletindo em seus passos. Vamos lá iniciar o nosso podcast de hoje aqui, então. Esse é o nosso 47º episódio do Nenecast com o tema Artesanato como fonte de renda. O artesanato é uma forma de representar a nossa região, mostrando as riquezas e as referências históricas de um povo e, principalmente, transmitir para algo físico o conhecimento e habilidade que uma pessoa adquiriu ao decorrer da sua vida. Artesanato é a arte de enxergar o valor no que o outro não vê. É se reinventar, criar, pensar, transformar e dar vida a uma obra-prima que jamais haverá outra igual. E para conversarmos hoje sobre esse assunto, trago aqui duas pessoas que fazem do artesanato um hobby e também uma fonte de renda. As convidadas de hoje são mães, empreendedoras, artesãs e encantam o mundo com artesanato feito com amor. Recebam com muito carinho aqui no Nenecast, então, Zê Roça e Janessa Giordani. Aê! Sejam muito bem-vindos ao Nenecast. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem? É uma honra ter vocês aqui, né? Mas era nada nosso. Obrigada pelo convite. Imagina! Vamos ter um bate-papo bem descontraído, bem incrível, né? Para a gente falar um pouquinho também como é que funciona o coletivo, um pouquinho da vida de cada uma, né? Que ainda tem algumas pessoas que não conhecem, né? Ah, muita gente ainda não conhece. Então, para iniciarmos, quem de vocês quer iniciar? Contando um pouquinho quem quer? Pode ser a Zê, está mais tempo nesse ramo. Contem um pouquinho quem é você, de onde vem, o que faz. Bom, eu sou a Zê. Meu nome é Zeli, mas desde que eu me conheço por gente chamada de Zê. E trabalho com artesanato desde sempre. Porque desde criança eu já gostava de transformar as coisas, né? Tipo, ganhava alguma coisa, aquilo não estava legal, eu já transformava para o meu jeito. E assim eu fui fazendo. Já mexia tudo. Já mexia. Eu não conseguia usar uma roupa que viesse de loja sem eu dar uma... Uma customizada. Uma customizada. Então, eu digo que eu sempre fui artesã. E daí, quando meus filhos eram pequenos, que eu casei, e quando engravidei vieram gêmeos, aí eu tive que parar de trabalhar fora, porque primeiro eu saí do trabalho assim que eu soube que era gravidez gemelar, porque eu já não estava muito... Não tinha muita condição de trabalhar. Então, eu pensei, eu não vou explorar meu patrão, né? Eu sempre fui de pensar assim. E pedi demissão e tal, eles aceitaram, beleza? E a partir dali eu me dediquei a cuidar deles, cuidar da casa, mas sobrava aquele tempinho, né? Sim. Então, eu comecei a fazer bonecas de pano já há 35 anos atrás. Não há tanto tempo. Então, só que daí a partir das bonecas, daí vai sobrando material, a gente vai inventando outra coisa. Então, já faz todo esse tempo que eu sou artesã, que eu me sustento da artesanato. Que incrível, gente. É bastante tempo, né? É bastante. E como que surgiu essa ideia de começar a fazer bonecas? Tu já tinha o gosto ou por que você não tinha acesso a essas bonecas? Não, não. Assim, eu comecei a fazer porque desde pequena, na minha época, pelo menos, mudou muita coisa de lá para cá. Inclusive, quando meus filhos eram pequenos, também já mudou muito de lá para cá. Então, imagina quando eu era pequena. E a gente ganhava as bonecas, elas vinham peladinhas, assim, né? Não tinham roupa. Elas vinham com uma calcinha e era só, não tinham assim muito... Então, a minha mãe era costureira na época e ela sobrava muito retalhinho. Então, ela dizia, ó, eu não tenho tempo, vocês se virem. E a gente começou a fazer as roupinhas. Aí, quando eu tive meus filhos, eu tenho um casal, um menino e uma menina, eu pensei, vou fazer alguma boneca para a Natália brincar, né? E comecei a comprar material e fazer. Só que nunca consegui. Eu acho que ela nunca teve uma boneca minha porque eu acabava vendendo e pegando encomenda. Teve, assim, eu vendi muita boneca. Ah, mas aí, imagina. E a partir dali, eu fui fazendo outras coisas. Eu sempre fui muito de... Eu sou um pouco autodidata, né? Na questão de aprender artesanato. Acho que eu tenho essa facilidade. E por gostar, né? Porque tudo que a gente gosta, a gente consegue, né? Então, eu comecei a desenvolver outras coisas e nunca mais parei. É lógico que trabalhei na prefeitura uns anos atrás, daí não consegui fazer artesanato por aqueles anos, mas assim que eu saí, eu já saí sabendo que... E daí não parei mais. Ah, então tu já estava a gente se encaminhando para essa área. Já. E daí eu saí da prefeitura, já abri meu ateliê, o ateliê virou loja e assim foi. Olha só que incrível. Sempre procurando as pessoas afins, né? Assim, que pensam parecido ou que têm interesse. Sempre eu tive a loja por 20 anos, loja física aberta. Nossa, só de artesanato? Só de artesanato. A loja Mora Silvestre. Então, ela foi... Era uma loja de decoração, artesanato e cursos. Então, eu tinha muitos cursos, eu chegava a ter 100, 120 alunas fixas no ateliê, que todos os dias, todas as tardes e todas as noites eu dava aula. Então, e aí eu comecei já vendendo material e a loja foi crescendo, até que chegou um ponto que eu, por problemas pessoais de saúde minha e do marido, eu não dava mais conta, né? Sim. Aí eu resolvi vender a loja e ficar só com o ateliê e continuo fazendo. Empreendedora nata, né? Então, eu sempre tive assim na minha loja, as pessoas assim que não tinham, porque o material do artesanato não é um produto muito barato se você for seguir tendências, né? Agora, se você vai criar a partir da tua ideia com o que você tem, que existem muitos artesãos, os artesãos natos mesmo são assim, né? Mas tem, mas tipo um artesanato comercial, a gente gasta muito porque o material não é barato. Não é barato, não. Então, eu sempre tive um propósito de ensinar uma, duas pessoas assim, sem custo, né? Para fazer a minha parte social, porque eu sempre fiz a minha parte social, continuo até hoje, né? Em entidades e mesmo particular eu faço. Olha só que incrível. E dentro do artesanato, né? Exato, o que ama, né? É o que eu amo. O que ama, já teve a frente de vários... A maior parte das pessoas se conhecem através do artesanato também, né? Através do artesanato, com certeza. Ela teve a frente de vários coletivos também? É, não, isso não, porque muitos anos atrás, assim, a gente sofria muito. Eu lembro que eu tinha uns amigos, que eu posso até falar o nome dele, o Oswaldo Sette, a Magda Vissini, a gente, a Clarice Yanke, eles não são artesãos, né? Eles são artistas, mas eu sempre andei junto com eles, porque eu também pinto telas, eu também faço essa parte além do artesanato, né? E a gente lutou muito sempre para ter um espaço. A gente sempre lutou. Eu lembro que eu era novinha, assim, e via aquelas pessoas sofrendo para ter um espaço. A gente raramente conseguia uma vaga na praça para fazer uma feirinha. Então foram muitos anos de luta e de existência, luta e de existência. Então a gente nunca conseguiu concretizar nada. Aí uns anos para cá surgiu o núcleo de artesanato. Aí quando eu entrei, eu automaticamente fui parar na liderança, né? No qual eu saí no final do ano. E por achar, assim, que ele ainda é um pouco engessado, sabe? Sim. Assim, parece assim, da forma que ele foi criado, eu não consegui pôr a minha identidade, pela minha experiência. Não porque eu queria que fosse, tipo, do meu jeito. Mas pela minha experiência, por tudo que eu já lutei, o que eu sei, o que é possível. O quanto, porque muitas vezes a gente não ganha, não tem retorno financeiro. Não. No momento, naquele momento, naquele empreendimento. Mas ele vem. Então a gente não pode desistir, assim, ah, eu fui para a feirinha, não vendi nada, vou desistir. Porque não, né? Não. Muitas vezes a gente vai e volta com tudo nas costas sem vender nada. E isso, né, é uma coisa assim, porque o artesanato, ele é, além dele ser um supérfluo, vamos dizer assim, né, na questão, principalmente na situação econômica, ele depende da pessoa olhar e gostar. Porque às vezes tu tá com a peça ali, é maravilhosa pra você, ela é perfeita, você sabe o quanto você gastou, quanto você se empenhou, mas não tem ninguém ali com o olhar que vá se interessar por aquela peça. E isso não é errado, né? É, depende de cada um, né? Não é errado. Então a gente tem que insistir. E eu, aí eu saí do núcleo, mas com aquela necessidade de continuar, mas da forma que eu achava, assim, que tinha que ser, que é, tipo, dar oportunidade não só pra artesão, entende? Mas artista, porque eu, como eu ando nas outras áreas também, eu senti a necessidade de fazer essa junção, sabe? Sim. E dentro do núcleo existe uma regra que só pode ser artesão. Então, por isso que... Ah! Mas eu me dou bem com todos, a gente é parceiro ainda, chamo os nucleados pra fazer parte, tô sempre junto. Só que daí, agora, trabalhando da forma que eu encontrei pessoas que... Que também pensam assim, né? Exato, do teu jeito, assim, né? E a gente, então, tá bem feliz com o resultado. Que consegue colocar um pouquinho cada um. Um pouquinho cada um, não importa se você, você como artista, de repente, você tem um talento pra alguma coisa que não é artesanato, né? Exatamente. Mas a gente precisa desses também, entendeu? De repente, qualquer coisa que a gente faz, a gente precisa de alguém que vá cantar, que vá fazer uma ilustração, que vá dançar, né? Claro, pra ser descontraído, divertido, uma coisa diferente. Nesse sentido, e também tem pessoas que fazem comidas maravilhosas, que são comidas artesanais, né? Que você não encontra no mercado. Então, a minha ideia principal é fazer essa junção, entendeu? É incrível isso, né? Conseguir atrair quanto mais pessoas, porque às vezes tem alguém que faça aqui, outro alguém lá, outro alguém lá, e alguém que una todos esses de um lugar só. Isso mesmo, e a gente tá tentando unir esses afins num lugar só, pra encantar não só os nossos olhos, mas de quem for lá, né? Isso, exatamente isso. Maravilhoso, gente. É uma maravilha isso. E tu? Vamos lá, então, Vajanesa. Fala um pouquinho sobre tu, sobre a sua vida. Sim. Na verdade, eu tô há pouco tempo em Xoxere de volta, né? Eu morei 20 anos em São Paulo, e hoje, assim, o artesanato não é minha atividade, minha fonte de renda principal. Mas eu comecei muito cedo também, eu tinha 13 anos, quando eu comecei, antes até um pouquinho, a minha mãe sempre incentivou muito a gente fazer, eu comecei com ponto cruz, pra falar a verdade. Não! A minha mãe, ela... a gente vem de uma família, né? Que faz muito artesanato, minhas tias, minha avó fazia muito crochê pra vender e tal. E a minha mãe sempre incentivou muito, então, a gente fazia quadrinhos, bordava toalhinha, e teve uma oportunidade, uma vez, que teve uma feira ali na praça, muitos anos atrás, que eram os clubes de serviço que fizeram, na época eu fui pela barraca do Rotaract, eu lembro. E nós vendemos os nossos produtos lá, uma parte ficou pro caixa do Rotaract, né? Ficou uma entidade. E a gente começou ali, então, assim, depois a minha mãe, ela comprou um kit pra fazer bijuteria, e eu fazia muita bijuteria. E isso se tornou um projeto de futuro, inclusive, porque quando eu fui morar em São Paulo, eu cheguei lá, sem lenço e sem documento, na verdade, meu marido, conheci meu marido e fui pra lá morar, ele me levou daqui pra lá. E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o quê? E aí, comecei fazendo bijuteria, né? Eu falei, vou fazer, eu tinha a 25 de março à minha disposição. Ah, é verdade, eu bravo, 25, tudo ali pertinho, né? E aí, eu comecei a empreender nesse ramo, porque era uma coisa que eu gostava. E aonde que eu caí? Em feiras, feiras de artesanato. Mas pra mim foi bem legal, assim, porque eu tive uma experiência bem interessante na época, porque isso me, é como a Zê falou, quando a gente vai pro, faz o artesanato, faz uma feira, tu nunca espera que tu vai vender todo o teu estoque naquela feira, mas tu vai fazer contatos, né? Tu vai se conectar com novas pessoas, vai divulgar seu trabalho. E lá, uma pessoa me conheceu, viu meu trabalho, gostou, né? Eu fazia um trabalho diferenciado, assim, era muito artesanal, mas muito elaborado. E ela me indicou pra uma moça que produzia pra Rosa Chá. Não sei se tu lembra, era uma, tem ainda, eu acho, do Amir Slama, que eles fazem pra biquínis, né? Faziam roupa de biquíni, roupa de praia, enfim. E elas me indicaram e eu forneci, na época, umas peças pra eles porem nos biquínis. Então, começou ali, olha só, tu vê, né? A conexão que faz. Fui numa feirinha, despretensiosamente, e lá conheci, fiz essa conexão com outra pessoa que me indicou e consegui produzir numa escala maior, né? Uma escala mais industrial, digamos assim, manualmente, óbvio, mas pra abastecer esse mercado. E aí, fiz conexão com outras pessoas. Teve uma outra moça também, na época, que fez, me chamou pra fazer umas peças pra São Paulo Fashion Week. Que não cheguei a fazer, mas ela me chamou, fiz uns pilotos pra ela, mas assim, é tudo coisa que tu vai se conectando, sabe? Exatamente, vai criando um network ali. Sim, e nisso, eu acabei montando uma loja, lá no Campo Belo, né? Numa região nobre ali de São Paulo. Fiquei um período com a loja, mas ao mesmo tempo eu fornecia essas peças, confeccionava pra lojistas da 25 de março e ruas de bastante movimento. Então, assim, foi um período que eu tive que, inclusive, trancar minha faculdade pra poder atender a demanda. Era tanta gente, porque São Paulo é uma coisa que a gente não tem noção, né? Exatamente, a centro comercial lá, né? A gente tem muito mercado, então, assim, onde você vai, tu tá em movimento, tu tá em contato, fazendo network, né? E isso sinto um pouco de dificuldade aqui, inclusive, né? Quando a gente vem pra cá, a gente esbarra nisso, porque é muito mais limitado, a gente não tem essa valorização do artesanato, não é tão grande como lá. Por quê? As pessoas lá trabalham muito, não tem tempo de costurar, fazer as coisas, as pessoas não têm tempo mesmo. Então, eles valorizam quem faz, né? E aqui já é diferente, todo mundo fala, ah, eu também faço. A gente ouve muito isso, né, Zê? Então, às vezes, a pessoa pode não fazer, mas ela fala pra, né? Só pra não comprar de você, né? Isso é verdade. Mas, enfim, tem gosto pra tudo, a gente sabe, né? E, assim, eu gosto, na verdade, a gente acabou se encontrando no caminho e juntamos forças. Hoje, o artesanato não é minha fonte de renda, né? Eu faço porque eu gosto e acabei retomando, na verdade, né? Eu tive minha filha há quatro anos atrás e pandemia, minha mãe adoeceu, enfim. E, no fim, eu deixei o artesanato de lado. Mas, é uma coisa que eu digo, o artesanato, além de tudo, é uma terapia pra mim. Então, eu faço como forma de terapia, como forma de levar algo diferente também, né? Porque a gente sempre põe um pouquinho de amor, um pouquinho de coisa diferente. Porque o artesanato não é simplesmente tu sentar e fazer a peça. Tu tem que pesquisar, tu tem que ver como é que... Onde é que tu encontra o material. Às vezes, tu quer achar uma coisa diferente, um material diferente pra trazer um pouquinho de valor à peça, sabe? É uma etiqueta que você investe. É um baita de um trabalho por trás, né? Não é simplesmente, ah, qualquer um faz. Não, não é. Então, quando a Zê me convidou pra participar do coletivo, eu aceitei na hora, assim, no começo. Eu não poderia. Por falta de tempo, eu não poderia. Mas o amor pelo artesanato falou mais alto e, no fim, hoje a gente tá junto ali com o espaço coletivo e dando oportunidade pra outros artesãos também. Isso é o objetivo, né? Sim. Eu dar essa oportunidade, porque como a Janessa não é a fonte de renda principal. A minha é. A minha é. Mas, então, a gente tem essa mescla dentro do coletivo que são pessoas que estão lá por amor à arte mesmo, que nosso coletivo é coletivo amor à arte. Porque eu mesmo, de qualquer forma, eu estou também lá por amor à arte, porque a questão comercial eu não precisaria, né? Porque eu já tenho meus clientes, já tenho minha forma de trabalhar, mas essa questão de você ter um espaço onde as pessoas sabem que você está lá, vem te dar um abraço, vem tomar um café, vem, sabe? E conhecer, porque todo momento está chegando coisa nova, né? Porque as pessoas produzem e tem um local agora pra expor, pra comercializar. Então, isso é muito bom. A Janessa, ela tem um... ela pode achar que ela não é artesã, assim, mas ela tem um feeling, assim, pra... Tem esse dom, já, né? De fazer as coisas. Assim, do bom gosto, sabe? Da mistura de materiais, de cores, porque isso a gente aprende, lógico. A gente aprende a combinar cores, aprende a combinar materiais, aprende a montar uma peça. Mas se você não tem esse feeling de entender o que fica bom, você não consegue passar, não consegue pôr pra fora aquilo. Exatamente, até porque você não pode criar uma coisa que fique bonito só pra você. Tem que ficar bonito pra você e uma pessoa que vai entrar também, né? Esteticamente tem que ficar bonito pra... Mas o legal do coletivo também é assim, ó, a gente troca muito a figurinha, né? Então, por exemplo, às vezes eu faço uma peça e a Zê vem e fala, olha, se colocasse tal coisa, acho que ia dar um tchan, né? A gente troca muito isso. Ou, às vezes, por exemplo, a Natália precisa montar uma mesa posta. Ela fala, ah, o que tu acha da gente fazer tal coisa? Isso é legal no coletivo, porque a gente trabalha de uma forma coordenada. Então, ninguém vai lá individualmente. A gente faz vários cenários ali que a gente monta pra que a pessoa olhe pra que ele se enxergue dentro da sua casa, entende? Então, assim, é uma mufada com uma manta, é uma mesa posta com um guardanapo bordado, ou feito um porta-guardanapo. Enfim, são várias formas que a gente mostra, né? Tudo muito coordenado e a gente conversa muito. Isso é muito legal, né? Então, a gente tem afinidades, tanto de talento, quanto de ideias, né? Então, isso é muito bom. Isso é bom porque vai aprimorando o conhecimento. Nós temos um parceiro que trabalha com madeira, né? Ele é um excelente marceneiro. O Clávio? Não, o Clávio. O Clávio? O Clávio de Bastiani. Ah, vamos ter que trazer o Clávio pra cá também, então. Ele faz umas coisas... Ele é muito caprichoso, assim, e eu tô com as cabeças sempre fervendo de ideias, né? E daí, essa semana, eu chamei ele pra desenvolver umas peças pra nós lá. E daí ele me disse, Zé, eu não tenho ideia, eu só tenho vontade de trabalhar. Eu disse, então tá feito o negócio. Nossa, e ele me executa. Era tudo que eu precisava ouvir. Aí se ferrou, né? Minhas ideias são loucas, eu quero colocar em prática. E, assim, a gente, essa questão, por isso que a gente comentou a questão do coletivo ser pessoas com afinidades, justamente pra gente poder ter essa liberdade de chegar... Lucas, isso aqui não tá legal, que tal você mudar isso aqui, né? Tipo um olhar de fora, pra melhorar, sempre pra melhorar, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter essa afinidade pra poder se entender e trabalhar junto, né? Com certeza, que às vezes a pessoa tá tão acostumada a fazer daquela forma que não tem a visão de fazer de um outro jeito, né? E ninguém sabe tudo, não é uma questão, né? Às vezes a gente tá tão, assim, focado em fazer sempre aquilo daquela forma que não percebe mesmo. Ou não percebe uma falha, não percebe alguma coisa, assim, que dá pra melhorar, né? Exatamente. E a gente faz questão, assim, de escutar e de dar também, né? Nosso parecer sobre... Então, tá bem legal, assim, tá muito bom. E eu acho incrível também que, assim, por exemplo, às vezes a gente vê alguma coisa que acha bonito, mas eu não sei executar. E eu levo pra outra pessoa e falo, olha que legal isso aqui, o que você acha? Tu consegue fazer? Então, isso é bacana, né? Então, por exemplo, a Natália, esses dias, né? Ela falou assim, olha, Janice, eu preciso fazer tal coisa. Tu consegue fazer pra mim? Eu falei, consigo, vamos lá, né? Se eu não souber fazer, a gente tenta adaptar. Tenta de uma outra forma. E assim vai, hoje, por exemplo, foi a Cintia, por exemplo, ela foi lá e daí a gente vendeu bastante peso de porta, né? E tem várias demandas diferentes, então a gente ouve o cliente, a necessidade do cliente e leva pro artesão. Fala, olha, se tu fizesse nesta cor, eu acho que venderia, sabe? Isso é bacana, porque quem tá na linha de frente, que somos nós, nós fazemos uma curadoria, né? Nós temos uma equipe de curadores e tem os outros artesãos que estão conosco ali também. Então, a gente vai levando, porque quem tá na ponta consegue entender o cliente, né? Então, nós fazemos esse trabalho, porque às vezes tu tá só lá produzindo dentro da tua casa, mas tu não tá em contato com o cliente diretamente, tu não consegue sentir o feeling, né? Então, esse trabalho, esse conjunto de ideias é legal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu, particularmente, não gosto de ficar fazendo a decoração do espaço. Eu não gosto disso, eu não consigo visualizar da forma como a Natália, por exemplo, a filha da Zê, consegue, ou a Fran, enfim, elas visualizam de uma forma diferente. Então, tu chega lá, tá tudo sempre bonito. Mas por quê? Porque cada um põe o seu toque ali do que aquilo que a gente tem de melhor pra oferecer. E o que é legal é que, assim, às vezes quando a pessoa tá produzindo ela lá sozinha, ela não consegue ter tanto apoio porque ela não tem tanta visão, né? Que é a hora que a gente acabou de falar. Mas com essa rede de apoio, às vezes quando ela sente alguma dificuldade, ela sabe que lá vai ter alguém que vai ajudar a ela. Justamente. Justamente. E tem um outro detalhe também. A gente já conversou há um tempo atrás. Eu sozinha, por exemplo, eu não montaria um espaço assim. Porque é muitas frentes que tu tem que pensar e organizar. Hoje pra você montar uma empresa, pra você ter um espaço, uma loja, tu tem que ter muita gente ali na função pra fazer. Cada um com o seu papel, digamos assim. E ali a gente desenvolve isso e a gente distribui isso. Então, por exemplo, a parte financeira, né, de coordenação, algumas pessoas que fazem. Na parte de decoração é outra, sabe? Na parte de atender ou se conectar. Por exemplo, a Zê, que tem bastante relacionamento aqui em Xancherê. Ela que faz. Então, a gente, cada um de nós, dá o seu melhor, né? Dentro daquilo que a gente tem de competência. A gente vai se identificando, cada um numa parte, né? Sim, exatamente. Como se fosse uma empresa mesmo, né? Até porque, como somos todos artesãos, assim, a gente não tem, assim, nada de muito valor comercial, né? Assim, digamos, porque é só artesanato. Todos vivem disso, então são, não são peças caras, né? Mas são preciosas pra quem faz. Exato. Tipo, não importa se é um chaveiro. A pessoa que fez, ela fez com amor, ela colocou lá. Ela quer um destaque pra aquele chaveiro dela. E é isso que a gente procura fazer. Dá a mesma importância pra uma peça de... Mais simples. Mais simples pra uma mais elaborada. Então, a gente faz essa mistura na exposição, né? Na vitrine que a gente fala, que é a nossa parte da frente. Então, ali a gente valoriza todos da mesma forma. E, como diz a Janessa, a gente fica ali pegando o feedback do cliente. Tipo, olha um produto. Ah, mas eu precisaria, mas que fosse de outra cor ou um tamanho diferente. Ou, a gente já anota e leva pra quem fez ou pode fazer. A gente não deixa de atender o cliente, né? Por isso que a gente, cada pouco, tá aceitando mais alguém, né? E tal, pra entrar. Porque é a necessidade, né? A diversidade, né? Pra diversidade, pra gente poder atingir o nosso objetivo, né? Sim, exatamente. E é legal, porque como é o artesanato, você consegue pegar o feedback do cliente e já levar pra pessoa. Já levar pra pessoa. Às vezes até a própria pessoa, às vezes, não teve esse insight de fazer diferente, né? Sim, às vezes é um detalhe, né? Que como, digo, a gente tá ali focado, a gente não percebe, né? Não, exato. Então, e com isso... A gente é um bebê ainda, na verdade, né? É, muito bom. A gente não tem nem dois meses de vida, digamos assim. É. A gente abriu recentemente, né? Então, ainda a gente tá sentindo bastante, assim, as pessoas... A gente até convida as pessoas a conhecerem, porque, às vezes, a gente quer um presente diferente, uma coisa que é feita por alguém, pelas mãos de alguém. Eu, por exemplo, eu valorizo muito isso. Então, às vezes, aquela pessoa que eu tenho um carinho especial... Muitas das vezes, eu confecciono, por mais simples que seja, pra que a pessoa saiba. Eu fiz pra você com muito carinho. Então, muita gente hoje busca o artesanato com esse intuito também, né? Porque ali tem horas de trabalho, tem mãos. É diferente de tu comprar um produto ali que tem uma produção em cadeia, não desmerecendo. Mas, o artesanato tem esse valor, né? Então, por isso que a gente tem que... Eu sou uma defensora do artesanato, sempre fui. E agora, com o espaço, acho que veio a contribuir bastante, assim, pras pessoas que querem uma coisa diferente, um produto diferente. E ter essa possibilidade. Exatamente. Eu também sou um dos defensores do artesanato, porque, assim, é uma coisa que você coloca o teu amor, coloca aquela criatividade, a vontade. Porque é uma peça que você não vai ter outra igual, exatamente igual àquela. Muitas das vezes, não tem mesmo. Não tem. É como antes, você falou, quando eu falei do artesanato, você falou se era o Quito. Não era o Quito. Porque o Quito, ele não faz parte do nosso grupo ainda, ainda, porque o nosso espaço é pequeno. Então, a gente tem que ir. Mas ele é um baita amigo, assim, né? E baita parceiro também. A gente, inclusive, vamos para a super casa juntos agora, no mês de julho, a gente vai estar lá. Em Chapecó. Em Chapecó. E ele é esse artesão, assim, que ele faz brotar o artesanato do nada. Às vezes, como diz ele... É verdade. O cara ia jogar fora esse material, dizendo, olha que legal, vou fazer tal coisa, né? Então, entende? Por isso, assim, eu digo, não é uma questão, assim, de valor comercial, de que gera muito retorno financeiro. Por isso, a gente é um grupo de artesão, a gente não é uma loja. A gente não é uma loja, assim, que concorre com lojistas e tal. A gente é um espaço onde os artesãos colocam o seu produto e nós somos uma equipe pequena, assim, que a gente faz a curadoria, a gente recebe, a gente mostra, expõe, vende, faz a embalagem, faz a divulgação. Tudo nós nos responsabilizamos por aquele material, por saber a importância que tem para eles qualquer peça que entra lá. Entende? Qualquer peça que entra, a gente vai dar o mesmo valor e vai fazer todo esse trabalho de curadoria ali para a pessoa se sentir valorizada. E, com isso, a gente vai fazendo a diversidade dos produtos para dar essa oportunidade, né? E uma coisa também, Lucas, que eu acho legal, assim, a gente mencionar, é que um dos objetivos de nós termos o espaço também, porque, assim, é lógico, a gente poderia ir para continuar na rua, fazendo evento, alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas buscam o quê? Fazer cursos, né? Então, a Z tem muita demanda, muita cliente que gostaria, né, de ter os cursinhos e isso é uma coisa que tem falta aqui em Xancherê. É verdade. Então, a gente já está se mobilizando, nós já tivemos o primeiro curso de aromaterapia, mini aromaterapeutas, né, com certificado. Inclusive, foi minha irmã, em Janara, que ministrou o curso. Daqui a uns dias vem até uma menina, a Gislaine, de Balneário, era para ela ter vindo, mas daí deu um problema para ela vir e a minha irmã acabou ministrando. Agora, nós vamos ter, nos próximos dias também, um de crochê com uma caneca, né, que você faz aquela capinha da caneca com um suporte, bem legal. Vai sair com o kit pronto. Muito legal. Então, por exemplo, a pessoa vai adquirir o curso, ela vai sair com a peça pronta dali, ela vai sair sabendo fazer aquela peça, se ela quiser presentear, se ela quiser fazer como fonte de renda, enfim. Então, a gente já vai dar todo o material com tudo incluso no kit, no curso, tudo. Então, isso é bacana também, porque é uma forma das pessoas virem, passar uma tarde. Tem muitas pessoas hoje que depois, pós pandemia, acabaram se retraindo muito, ficando muito dentro de casa. Então, as pessoas têm essa necessidade de ter aonde ir, aonde ficar, passar uma tarde, tomar um chimarrão, enfim, né, isso vai ser bastante interessante porque a gente tem essa demanda, né, Zê? Sim, a gente tem e estamos nos organizando. Agora estamos na próxima etapa, para essa semana ficar pronta a nossa mesa, né, que a gente precisa de uma mesa boa, grande, né, que caiba, que acomode. E os cursos já estão sendo preparados, então, a gente pede, assim, que as pessoas passem lá para conhecer, porque às vezes, do próprio cliente, a gente tira a ideia para o próximo curso. Porque como nós somos em vários, tem muita coisa legal que dá para ensinar, né? Sim, é verdade. Então, e às vezes são cursinhos rápidos, assim, para você tirar um pouco a cabeça do problema e tal, que vai servir como uma terapia mesmo. Exato. É verdade. E eu acho que aqui a nossa cidade estava um pouco carente dessa situação, de ter um lugar aonde as pessoas possam ir e ter vários artesanatos lá que ela possa adquirir. É, pode ir lá e escolher, ó, eu quero fazer tal coisa, né, a gente organiza ali, os grupos vão ser no máximo de cinco alunos, né, pelo espaço ser reduzido. Então, a gente pede, assim, que quem tem interesse já fica meio antenado, né, que logo vamos começar. Que logo vai ter vários cursos aí para fazer. Sim, a gente está sempre publicando nas redes sociais, a gente tem o coletivo Amor à Arte, né, que é o nosso Instagram, então a gente está sempre postando, publicando, isso é bacana também, porque para a gente, agora até, às vezes as pessoas perguntam, ah, eu não vi, não sei, não estou sabendo, porque não dá tempo, às vezes, a gente divulgar tudo para todo mundo, né, mas quem tem Instagram e tem facilidade é uma forma de ir acompanhando. A gente está sempre postando, então, daqui a uns dias a gente já vai postar um cursinho esse, Dani. É, a gente vai ter agora no inverno também, a gente vai fazer alguma coisa na questão, assim, de como servir, né, coisas práticas, assim, para você usar o que você tem em casa, como utilizar aquilo com ideias e tal. Então, está tudo, pode esperar que vem coisa boa. Olha só, isso é muito bom, né, porque às vezes a pessoa tem tudo em casa, ela não sabe colocar. Sim, e a gente sabe que esse é um dos maiores problemas, assim, né, na questão, as pessoas têm insegurança de fazer uma mesa posta. E uma mesa posta não quer dizer que você tenha que ter os melhores talheres, a melhor louça, a melhor toalha e tal, a mesa posta, na verdade, é você saber pôr, colocar, servir, servir o que você vai, o alimento que você vai comer, de uma forma que fique harmoniosa, né, com o que você tem. Às vezes uma toalha que você tem em casa já faz uma diferença, às vezes é um arranjo de flor que você coloca junto ali, né, uma coisa simples que você pode ter no seu jardim, né, então a gente vai trazendo isso também. A gente vai começar com esses cursinhos também. E é por aí. A ideia é só crescer, né, crescer, trazer mais gente junto. Para a gente se fortalecer, né, porque como a Janessa falou, ela sozinha não faria, eu também não faria, e como eu tive loja por muitos anos, eu sei o trabalho que dá, e como ali não é uma loja, né, não é uma loja, então... É muito diferente a questão de você comprar e revender, a gente não compra nada, a gente produz tudo. Então, e a questão também de você poder ter sempre novidade, né, sempre novidade atualizada, porque, quer ou não, o artesanato hoje virou um baita de um nicho de mercado, né. Verdade. Então, para todo mundo, as empresas, as indústrias também estão sempre produzindo material diferente, né, a fim de, tipo, pensa alguma coisa hoje com a tecnologia e tudo, dali a pouco já tem aquele material ali à tua disposição, e, então, eu sou uma pessoa que ainda faço muito curso, sempre que possível eu estou fazendo curso, justamente para não ficar para trás, né. Exatamente. Porque não dá para... Porque não dá para... Não dá. Não dá. A questão de, tipo, eu trabalho com tecido, né, toalhas e tecido, bonecas e tal, mesmo assim, as cores, tu tem que estar atento nas cores, no que está se usando. Tendências. Entende? As texturas e tudo, então, a gente está sempre atualizado. E eu continuo fazendo meus cursos, viajando, comprando materiais novos. Exatamente. É só para ilustrar, né, a gente falando, assim, de crochê e tal, esses dias a gente postou no grupo da curadoria sobre umas bolsas de crochê da Prada. Ah, sim. 15 mil reais uma bolsa, 18 mil reais e tem mercado. Tem, com certeza. E a gente, né, tu vê, né, a gente não dá aquela valorização, às vezes, olha uma bolsa de 300 reais, por exemplo, cheio de ferragem, fala, ai, que caro, não sei o que. Aí tu vai lá naquela marca porque tem uma logomarca lá, famosa, e aí você paga, né. Um absurdo aquilo, né. Quem tem capacidade para isso, né. Uma bolsa de 18 mil de crochê, que a gente, às vezes, é capaz de fazer, né. Então, assim, essas referências que a gente tem, a gente procura, às vezes, até usar isso como referência para a gente produzir também, né. Então, claro que a gente não vai fazer igual, mas a gente tenta estar antenado aquilo que é o mundo da moda também está, o mercado da mesa posta, o mercado do artesanato, a Zê, principalmente, vai muito em feiras, ela, né, está sempre mais ligada nisso. Então, a gente está sempre aí atualizado. É, e isso é bom, né, porque, às vezes, cada mercado está buscando a sua tendência, né. É cor, é talher novo, é boneca diferente. Então, isso daí vai se atualizando. A gente precisa se atualizar também para trazer para cá, né. É, porque aqui já demora um pouco mais para chegar as coisas. Eu tenho, muitos anos que eu vou a São Paulo, fico uma semana por ano fazendo cursos. Então, lá eu tenho as melhores bonequeiras do Brasil, os melhores crocheteiros, o pessoal de amigurumi, de bolsas, né. Então, o Peter Paiva, que é aquele rapaz que faz sabonete, coisa que é o mais famoso do Brasil. Então, a gente está sempre junto, a gente fica uma semana junto lá, trocando ideia. Eu não faço curso com alguns porque não é o meu nicho, mas a gente se encontra no jantar, se encontra na hora do intervalo e conversa bastante. E todo mundo tem a mesma percepção, que você tem que se atualizar. Tipo, um desses rapazes que faz trabalho em madeira, muito legal, um trabalho, Fabiano Oliveira, o nome dele, também querido, assim, né, que faz umas coisas maravilhosas. Ele se inscreveu num curso de boneca. Porque ele disse que ele não entende como que as pessoas, as mulheres vão lá e conseguem fazer aquelas bonecas perfeitas, sabe. Então, ele quer, e porque isso, não quer dizer que ele vá fazer boneca, entendeu. Quer dizer que ele vai apurar a percepção dele nos detalhes das coisas. Porque pra fazer uma boneca, tu tem que dar uma estrutura pra ela, tu tem que dar uma fisionomia, tu tem que ter um cabelo, mais ou menos, mesmo que seja de pano, de lã ou de fibra, né. Tu tem que ter esse cuidado, né. Então, de repente, não é pra fazer, porque eu vou fazer um curso de boneca, vou virar bonequeira. Não. O curso de boneca faz eu desenvolver a minha... Às vezes, a aptidão é até um outro tipo de técnico. Pra você conseguir ver, de repente, um detalhe de uma bolsa, mas, tipo... Posso utilizar aquela técnica na aplicação, né. Então, tudo, tudo. Então, por isso eu fico, todo ano eu vou e eu, tudo que eu posso, assim, aprender, eu aprendo. Porque é coisa que eu nunca vou fazer, mas aquilo sempre vai me caber em algum momento, né. Exatamente, conhecimento nunca é demais, né. Às vezes, que nem a técnica ali, pode ser usada em várias coisas. Às vezes, uma coisa que é usada em um lugar, pode ser ocupada em outro. Sim, com certeza. De uma forma diferente, que vai criar uma coisa nova que ainda não tem. Vou te dar um exemplo. Eu fiz muito amigurumi em São Paulo, quando eu morava lá. Comecei assim, pra começar a história do crochê, eu fui pedir pra minha mãe me ensinar crochê. Mas ela não sabia me falar nem, ah, tem que dar uma laçada. Ela não falava assim, ah, passa a agulha, a agulha na linha, puxa. Eu falei, gente, ela usava os termos que eu não conseguia entender. Eu falei, meu Deus do céu. Daí fui pra internet, né. Graças a Deus, a boa internet. Cheguei no YouTube, tinha uma moça lá, que explica até hoje, assim, muito vagarosamente. Daí a minha mãe falou, meu Deus, como é que tu aguenta ouvir esse negócio, essa mulher tão lenta. Falei, mas é assim que eu tô aprendendo. Eu falei pra ela. Ela que tá me ensinando, porque você eu não quero dizer. Não tinha nem como colocar a velocidade 2 ainda. Não tinha. Tinha? Tinha, eu colocava. Só que mesmo assim, ela falou tão devagar que era lenta. E daí, no fim, eu aprendi amigurumi. Primeiro eu comecei com os quadradinhos, aqueles square, né, que chama. Ah, sim. E comecei fazendo os quadradinhos coloridos, que eu achava o máximo. E daí fui, fui, fui aprimorando, parti pro amigurumi. Daí eu falei, não, eu preciso me aperfeiçoar. Fui pro amigurumi, fiz várias coisas de amigurumi. Só que o amigurumi é muito trabalhoso e as pessoas não valorizam. É verdade. Então eu resolvi sair do amigurumi. Mas, o que que eu fiz? Eu, agora, recentemente, eu peguei algumas receitas, porque eu tô fazendo uns quadros decorados, enfim, com texturas. E usando a técnica do amigurumi. Só que não tem nada de amigurumi ali, entendeu? Então eu uso a técnica pra fazer o círculo. Pô, daí agora, esses dias eu tava vendo um círculo perfeito pra não ficar hexagonal, né, porque ele fica cheio de marcas. Aí tu tem um outro jeitinho de fazer que, quer dizer, tu vai usando várias formas, né, de usar ali dentro da técnica do amigurumi, aperfeiçoando pra uma outra coisa que não tinha nada a ver com o amigurumi, entende? Exatamente. Então isso que é o mais incrível do artesanato, porque eu adaptei de uma forma pro meu trabalho. E aí a outra pessoa faz outra técnica e adapta pro seu trabalho. E isso vai enriquecendo. É tão rico isso. Porque às vezes surgem técnicas que você fala, meu Deus, de onde que saiu essa técnica? Mas é por quê? Porque a pessoa vai vendo e vai aprendendo e vai juntando e as coisas vão surgindo. Por aí que vem as novidades também, né? Exatamente. É dessa junção de técnicas e fatores. É, a gente vai, eu digo, a gente, o artesão é, eu, pelo menos eu, Zê, eu sou como uma colcha de retalhos, né? Digo um pouquinho de cada um, porque a gente troca muito esse conhecimento. Às vezes a forma de você, tipo, eu pintei tela por muitos anos, né, ainda tô com telas lá começadas, mas agora faço mais pra mim. Mas assim, pra você pintar uma tela, você tem que entender primeiro de tudo de desenho, né? Sim, é verdade. Então eu fui fazer curso de desenho pra pegar, conseguir desenhar com profundidade e tal. E eu fiquei anos fazendo reforma de imóveis artesanais, né, pátina, essas coisas. Então eu fazia essas coisas legais, assim. E daí comecei, na época, quando eu comecei a pintar caixinha, a gente não achava papel de decopagem. Era tudo importado, era caríssimo, era em dólar, né? Então eu desenhava nas caixinhas. E aquilo tudo, então, tipo, a gente vai usando o conhecimento que a gente tem de uma área em outra. Por isso que um artesão, ele é um pouquinho de cada coisa. Ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer só aquilo ali no artesanato. Tipo que nem amigurumi. Amigurumi, você tem que entender um pouquinho de como que é um pássaro, como que é uma boneca, como que é um... Você tem que entender, porque senão você vai só copiar os pontos, se sair errado, você não percebe. É verdade. Então, automaticamente, você desenvolve ali um outro dom, que daqui a pouco você vai fazer outra coisa baseada no que tu aprendeu no amigurumi. Então, eu acho... Nossa, fascinado. Isso é incrível, né? Fascinado. Não contagio todo mundo, né? Isso que é bom, né? Porque daí vai surgindo mais pessoas, mais network, né? Para você que quiser trazer mais para perto. Deixa eu ver quem está aqui assistindo junto com o nosso, que está nos acompanhando. Então, aqui, o Francisco Canani, o Kito, está aí. A Natália, a sua filha, está assistindo também. Que lindas. Francisco Canani, meus parabéns. Anacir, boa noite. Franciele, pessoa também, boa noite. Carlos Roberto, muito bem explicado sobre o artesanato. A Janete Maciel também está aqui. O Francisco Canani, artesanato, minha vida. Parabéns pela matéria, Lucas. Obrigado, Kito, obrigado por estar aí assistindo também. Kito, você não está aqui pessoalmente, né? Mas estamos falando de você. Sempre está envolvido, né? Atelieninho também, legal. Cursos top. A Franciele, pessoa também, mandou umas palminhas aqui. A Neuza Triaca também está aqui assistindo. Obrigado a cada um de vocês que está aí acompanhando, assistindo a Nenny Cash. Então, esse é um tema que é muito interessante para as pessoas. Aqui na nossa região, aqui, é algo que muitas pessoas fazem em artesanato. Mas estão cada um num cantinho, né? Tudo ali separado. Sim, é isso que eu gosto de fazer. Tirar as pessoas da caixinha lá e trazer tudo limpo. Exato. Então, às vezes, eu digo, às vezes, me perdoem, eu sou até meio chata, porque eu fico chamando, 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 sabe? Até que a pessoa resolve, ah, vou ver o que é essa louca que é. Vou lá, vou lá, vou lá. E quem não foi lá ainda conhecer, está perdendo. Está perdendo. É verdade. Está perdendo, porque não quer dizer que vai lá e tem que comprar. Vai lá conhecer. Vai contar os olhos, gente. Vai contar os olhos. Até para saber o que tem lá. Até para saber o que tem. É porque fica até difícil a gente falar tudo o que tem. Nós somos em 15 agora, porque entrou a Nassir também com os chinelos. A Nassir entrou porque nós estávamos esperando, aguardando ela, ansiosos, que ela viesse com a gente, porque ela também faz um trabalho muito bonito. Incrível, maravilhoso. E assim a gente, um pouquinho por vez, a gente vai, né? Mas a gente não tem como chegar até, acaba a gente pecando, né? Em esquecer alguém, porque é muita coisa. Mas é, vale a pena ir conhecer. Conhecer para futuramente que precisa de um presente, sabe onde tem. Exatamente. Porque o presente, assim, tem muitas formas, né? Que nem perfumes, bombons, roupa, calçado, tudo, né? Só que às vezes a pessoa não quer uma coisa nesse sentido. Já está tão maçante, dá a mesma coisa, né? Que quer dar uma coisa diferente. E às vezes a pessoa não está precisando, né? Então não é desfazer de nada disso. É assim, é a questão de dar uma lembrancinha. Uma coisa diferente, porque a gente personaliza também. Eu, no caso, faço trabalho com toalhas e tal, a gente personaliza. Então é, é. E a pessoa, tem umas meninas que fazem umas bolsas maravilhosas de crochê também, que a pessoa, vários já saíram dali, que a pessoa diz, eu quero tal cor, tal tamanho, tal tamanho da alça. E elas fazem. E fica bonito, muito lindo. E fica uma bolsa única, né? Exatamente. Não é uma Louis Vuitton, mas é... É como se fosse. É como se fosse. Imagina que é. É como se fosse. Então, assim, a gente está... A gente ama o que faz, primeiro, né? Exato. A gente ama o que faz. Então, por isso que... É por isso que está aí. Que a gente está feliz com o nosso empreendimento. E já fale para o pessoal onde é que é, qual é a rua, para ir conhecer, né? Quem ainda não foi. Quem ainda não foi, a gente ficou dias assim, sem nada para identificar, né? Agora já está identificado, até nem contei para a Janessa ainda, o nosso Wind Banner ficou pronto, amanhã a gente vai buscar. O que? Então, para sinalizar, é na antiga InfoStar, a salinha do lado, que agora tem a Poliana Gregolinho, uma arquiteta maravilhosa também, renomada, que tem uma sala ali bem... Ah, sim, ela daqui a dia vai vir no podcast aqui também. É, a Poliana é muito talentosa. Então, a gente está do ladinho dela ali, fica em frente à oficina do NECO, ali do Enzel Veículos, em frente à Dijor, moda masculina, é naquela ruazinha. É o Mirante Atamandaré ali, quase esquina com a Lava Obilar. Então, é. Ah, sim, ali está. Esquina, né? Na verdade. É, da Agropense. Então, é bem fácil de achar. Só que como a gente ficou, assim, praticamente um mês, né, já nessa sem identificação, porque a gente resolveu tudo em cima da hora, aí fomos atrás e conseguimos alvarar, e surgiu a sala, a gente foi, porque deu aluguel, já ia correr, né? E tinha que aproveitar, na verdade, o Dia das Mães também, né? Então, a gente abriu dia 8 de maio, e aí depois que a gente foi pensar no que a gente ia fazer, como que ia ser a nossa logo, como que ia ser, né? Mas o importante é que deu o primeiro passo e foi, né? É, agora já tem que ser. Agora já está identificado, já estamos trabalhando. E tem Facebook, Instagram também? Tem Instagram, tem Instagram, é coletivo Amora Arte. Olha, então, para quem ainda não segue lá, segue. E tem os nossos, né, também, cada um tem o seu, que também, de lá já passa, o meu é Zerroça, né? E tem o Amora Silvestre também, mas eu uso mais o Zerroça. É, o meu é Handmade by Jana Gior. Olha, que chique, gente! O nome é uma coisa de outro nível, né? Eu aproveitei o nome lá, de São Paulo, ainda que estava lá, esquecido! Instagram eu reativei ele. Mas tem de vários artesãos, então, assim, na página do coletivo, a gente sempre posta o trabalho e marca o artesão, o artista, que faz aquele trabalho, aquele processo de curadoria. Então, a gente está fazendo aos pouquinhos para que todos os nossos colaboradores ali estejam identificados e as pessoas, de repente, possam chamar a pessoa, né, fazer encomenda, enfim. Tem N possibilidades. Que show! E, assim, a gente está sempre correndo atrás, né, de tentar fazer a nossa parte, como eu, quanto a Janessa, a gente é de entidades, né? Sim. Que está agora com essa história do Rio Grande do Sul, a gente também teve... Ah, está envolvido também? É, bastante envolvimento, sempre ajudando. Eu sempre participei de entidades, né, a minha vida toda. Então, a gente também... Então, a gente faz um revezamento lá. Ah, sim. O revezamento para atender, porque não tem lógica a gente contratar alguém, né? Então, entre nós, a gente cuida. E não é todo dia que a gente está. Tanto eu e a Janessa, a gente estava fazendo as contas, mas não temos nenhum dia que a gente trabalhe junto. Vamos ter que mudar isso aí. Sábado, a gente se encontrar. Então, assim, é bem... É bem diversificado o pessoal que fica lá, né? Mas... Assim, vamos levando. Ah, com certeza. E os horários de atendimento, a princípio, nós estamos de segunda a sexta, dá uma e meia às dezoito, agora no inverno. No verão, a gente vai estender até às dezenove horas. E aos sábados, das nove ao meio-dia. Todos os sábados. Que incrível. E quando tem... Quando tem a promoção de... A segunda... É, quando a gente segue o sábado, a gente segue o do CDL, quando tem, né? Ah, sim. A gente fica até às dezessete. Ah, que show. Então, quando tem... Isso é no sábado. É, nos dois primeiros. Agora, eu sempre me fico na dúvida. Os dois primeiros. Eu acho que são os dois primeiros. Eu já sei. É, os dois primeiros. Como a gente faz um mês e pouco só que a gente abriu, então a gente não lembra direito quais são. Mas a gente segue. Até pra ficar, né? Ah, então, olha ali. E é pertinho até aqui, né? O Agita Chancherê indo até o fim da rua aqui e já chega até o ano. Já chega. E já chega no nosso espaço. É verdade. É bem fácil. É incrível. Pra quem ainda não conhece, vai lá, aproveita, faz uma visitinha até pra ver quais são os artesanatos que tem lá, né? Conhecer o pessoal, conhecer como é que funciona, tudo mais. Então, aproveita. Vai lá. Aqui em Chancherê tava um pouquinho carente por ter um espaço, assim, onde reunia vários artesões ali onde estão expondo os seus trabalhos. Então, aproveite, gente. É um lugar onde a gente consegue ter uma peça única. Algo que você consegue entregar também pra pessoa que você gosta. Algo incrível, único que ninguém mais vai ter igual. O artesanato é vida. É incrível. Tem que ter o amor pra fazer, né? E também a gente pega encomendas, né? Tipo, pega... Cada um de nós, né? Tem como pegar encomenda, de repente, num produto exclusivo, né? Um trabalho... E uma coisa legal também, assim, até aproveitando, às vezes a gente quer ouvir um pouquinho mais, assim, as demandas, né? Então, por exemplo, ah, eu gostaria de ter um curso tal. Traz a demanda pra gente e a gente vai tentar viabilizar isso também. Porque às vezes a gente, né? Tem a ideia do curso, mas não sabe se vai ter alguma adesão específica. Mas se vocês quiserem algo específico, traz pra gente. A gente vai tentar viabilizar isso também. Olha só que incrível. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a pessoa tá ali querendo um curso específico fazer, começar naquela área, mas não conhece ninguém que faça. Então, tem bastante carência. E apesar que tem muita gente que faz artesanato, mas a maioria a gente sabe que é autodidata mesmo, né? Aprender na internet. E daí tem essa dificuldade de substituir material. Porque às vezes o que o curso tá colocando na lista de materiais você não encontra, né? É verdade. Então, é importante a gente adquirir esse conhecimento de poder substituir o material. Às vezes você tem ele ali do teu lado, mas você não tem essa experiência, não tem esse conhecimento que você pode trocar. Usar aquele lá que você tem aqui. Eu fiquei muitos anos dando muita aula de tudo que tu imagina, mas o principal era pintura, né? Então, tinha muita. E eu sempre fui muito aberta, assim, de... As pessoas me ligavam, eu nem pedia quem era. Me pedia, por favor, eu quero pintar tal coisa, como que eu faço? eu lá, dava aula pelo telefone. Olha, sabe? Depois eu disse, mas quem era? Não perguntei. Mas assim, não sei, mas ajudei. Tentei ajudar. Porque às vezes, assim, as tintas, cada marca usa uma forma de apresentar no rótulo, né? E as pessoas que estão começando não sabem se pode substituir, tipo, digamos que a Acrylex chama de PVA, já uma outra marca chama de Acrílica. Então, aí a pessoa não acha aquilo e fica perdido. Então, a gente... Acaba gastando dinheiro, né? Acaba gastando e tendo o produto em casa. Então, eu sempre fui muito preocupada com essa questão, assim, de poder ajudar, poder ser útil, né? Porque não adianta também eu aprender, aprender, aprender e querer segurar pra mim. Ah, não adianta nada. Não adianta nada. E os outros personagens também não. Então, por isso que eu tô sempre fazendo a minha parte, assim, né? Tentar ajudar. Às vezes até a gente é meio mal interpretado. Acho que a gente é metido, né? Pra de tentar ajudar, né? De mostrar, mas... É, porque tem pessoas assim como a maioria gosta, né? Tem alguns que não gostam muito de... dessa questão de você dar a opinião, né? Isso é verdade. E quando eu vejo, já dei. Já foi. E agora que você veio. Aí se foi. É. Então... Mas eu sempre digo não é pra pôr defeito, não é pra querer saber mais. É tão automático pra mim fazer isso que às vezes eu faço, né? Então... Mas isso é bom, né? Pra pessoa ter uma ideia também, né? Você que já tem conhecimento de várias coisas. É, tanto que tem uma menina que eu nem conheço ela. Ela... Ela me liga direto. Ela... Ela me viu e não lembro aonde, quando se interessou pelos meus trabalhos de bordado. Ela ficou louca. E daí ela... Começou a conversar comigo e eu incentivei ela a fazer, né? E daí... Eu, se ela aparecer na minha frente agora, não sei quem é. Não lembro, porque eu vi ela uma vez só. Mas assim, a gente conversa muito. Eu tiro muita dúvida. Eu ajudei ela a comprar a máquina. Ajudei. Passei meu fornecedor de linha, de entretela, essas coisas, tudo. Ela tá esperando chegar todo esse material. eu organizar meu tempo pra poder ensinar ela a lidar com... Porque pra ela é tudo novidade, né? Não é fácil, né? Quebra muito a cabeça. Mas eu sempre fui muito aberta nesse sentido, assim, de passar o que eu sei, né? E a gente aprende ensinando também, né? Aprende. Exato. Às vezes tem coisas que tu nem consegue visualizar e às vezes na hora de você... Vai, surge uma dificuldade e você vai buscar resolver aquela dificuldade. Então tu acaba aprendendo também, né? Isso é verdade. É, porque... Às vezes a pessoa também aprendeu da forma torta como você... E daí... Eu sempre digo... Eu faço... A Janice falou que a primeira coisa que ela fez foi crochê. Eu aprendi sozinha fazer crochê. E eu faço de uma forma totalmente atravessada. Tanto que até o ponto do meu crochê... Ninguém consegue pegar um trabalho meu e dar continuidade. Porque não fica igual. porque eu aprendi assim. E tentei... Eu me machuco tudo e não consigo fazer de outra forma. Que seria a forma considerada correta, né? Mas o meu crochê ele fica diferente. Porque eu aprendi assim. É exclusivo em artesanato. É. E pra mim tá bom. Com certeza. É o teu jeito, né? Aí chega alguém que faz como profissão e já vê de cara que já identifica que eu faço uma torcida a mais na linha na hora de puxar que ele fica com aquele aspecto diferente. E eu acho que isso que é o legal que você consegue às vezes... Mas eu não vivo de crochê, né? Então tá bom. Pode errar bastante. Mas sabe que eu acho que às vezes você acha que é um erro mas com uma outra pessoa acha que é um... É uma cara legal. É uma gente. Na verdade é uma cara coelha. Eu acho que é isso. Os olhos das pessoas cada um tem o seu olhar. Não adianta. Às vezes pra gente... E nós que produzimos muitas vezes a gente é bem crítico. Eu mesmo... Quantas vezes eu falo assim Ah, isso aqui eu não vou colocar pra vender porque não ficou legal. E a outra pessoa fala Nossa, que lindo! Gente, eu... Oh, meu Deus do céu! Tá, então vai, né? A gente nem valoriza o nosso trabalho porque a gente acha que não tá legal. Então é porque a gente vai... E nunca vai estar. Nunca vai estar. Porque a gente sempre vai enxergar... A gente olha procurando o defeito. A gente não... É um defeito do artesão. A gente olha procurando o defeito em vez de olhar no geral como o cliente vê, né? A gente procura o defeito e daí a gente sempre acha. É verdade. A gente sempre quer melhorar. É verdade. Então é um trabalho árduo. Ah, gente, infelizmente o nosso podcast tá chegando ao fim. Nossa, só uma hora passa assim, ó, né? Quando? Meu Deus do céu! Não dá nem tempo pra gente falar tudo. E duas ainda pra falar, né? É, exato. Duas que falam muito. A gente nem fala pouco. Vamos ter que marcar um outro podcast e a gente dá continuidade do que a gente começou, né? Sim. Eu gostaria que, antes da gente finalizar, você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, nos acompanhando. Às vezes pra quem quer começar no artesanato ou que tá ali quer fazer um curso, alguma coisa, né? Só pra gente finalizar esse podcast de hoje. Ah, assim, gente, a oportunidade tá aí. Então, se de repente vocês despertarem uma vontade de querer aprender, se desafiar, fazer algo diferente, vão até o espaço, busquem a gente, a gente vai ouvir essas demandas e também é uma forma de sair um pouquinho de casa, passar uma tarde gostosa, tomar um chimarrão. Agora a gente tem o nosso arraiá do coletivo, tem uma pescaria lá. Verdade, verdade. Esquecemos até de falar. A gente tá com o nosso arraiá, tem comida típica, agora nesse mês de julho. Tem pescaria. Sim. Então, aproveitem, né? Aproveitem essa oportunidade que a gente tá trazendo pra Xancherê, de passar um momento agradável aí em uma tarde diferente pra aprender um pouquinho mais. Maravilhosa. É, isso aí. Então, o que eu quero dizer é que tudo vale a pena, né? Com certeza. Tudo vale a pena. Passem lá conversar com a gente. Se precisarem de força, de apoio pra produzir alguma coisa, pra iniciar no artesanato, contem comigo, que eu sou entusiasta mesmo. E pra mim, tudo é possível, tudo é fácil. Tudo, exatamente. Às vezes eu quebro a cara, né? Mas pra mim, sempre eu acho que tudo é possível. Desde que tu faça com amor e se dedique, né? Tu tem que se dedicar. Não é fazer por fazer. Não importa o que tu vai fazer. Tu vai pintar uma parede, vai limpar um banheiro, vai fazer o que for. Se você não fizer com dedicação e vontade e carinho e tal, não sai direito. Então, o artesanato é a mesma coisa. Todos nós temos um dom pra alguma coisa. Não existe quem não tenha. vai da gente reconhecer ele, né? Exatamente. E tentar botar pra fora. Porque chega uma fase da vida que a gente tá envelhecendo mais, né? Agora a gente não... Mais tempo, né? Nós temos mais tempo. Vive mais agora, ultimamente, e as expectativas são de cada vez mais. Tem que ter alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa que te faça bem. Que seja pra você. Seja gostar de ler, gostar de pintar, gostar de caminhar, gostar de... Mas tu tem que fazer alguma coisa. E daí, então, o saber não ocupa espaço. E é tão importante você poder fazer, né? Tem esse dom de viver mais, então, pôr em prática alguma coisa. Exatamente. É isso mesmo. Não é fazer com gosto, é colocar o coração no que você tá fazendo. É colocar o coração. Não tem como. Artesanato não sai sem o coração. Não, exatamente. Não sai. Não sai. Sai com muito amor, né? Que você, às vezes, tem dó de vender aquela peça que você fez. Não, mas é casa de ferreira e espeta de pau. A gente vende, mas quando tu vai ver, tu não tem. Exatamente. É verdade. Que incrível, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Vanessa. A gente agradece muito mesmo por esse espaço. Imagina. que nos deu a oportunidade de falar um pouco do que é o nosso projeto, onde fica e esperamos que todos apareçam lá. A gente sabe que todos vão passar por lá. Com certeza. Alguma hora alguém vai. Alguma hora alguém vai. Todo mundo vai passar por lá comprar alguma cozinha. Mas não perca o tempo, tá? Porque muita coisa passa só por lá. Não retorna. Exato. Então, o artesanato é assim. Foi passageiro também. Então, às vezes, a pessoa diz, ah, eu queria tal coisa. Tinha. Já foi. Tinha. E como a gente tem a mente sempre em atividade, né? Dificilmente sai a mesma coisa. É verdade. É verdade. Então, não percam essa oportunidade. Que incrível. E já diz. E também, né, Zê, quem quiser levar os seus produtos, de repente, para expor, para ter essa possibilidade, vão até lá para a gente conhecer o trabalho, conversar. Então, isso para a gente é importante também, né? Até porque a gente tem critérios, né? para... Não é assim aberto para quem quer expor, né? Porque a gente tem as despesas, a gente tem a curadoria, né? Que precisa se responsabilizar. Então, e também tem a questão do produto, ser um produto bem feito, um produto que venha agregar, né? Exatamente. Então, por isso, não é aberto, assim, para quem quer. É aberto para... Tipo, as pessoas irem lá conhecer, conversar, e a gente vê a possibilidade de incluir. Exatamente. Até porque o espaço é pequeno também. Isso, exatamente. E não é uma coisa dada, né? Não é algo que vocês ganharam para expor lá. Não, nós estamos... A gente está batalhando bastante tudo. A gente batalha bastante para... Para a gente manter aquilo. Para manter, é. E melhorar, né? E melhorar. Estamos sempre melhorando. Que incrível. Já deixo aberto para vocês que sempre, quando quiserem, virem aqui no podcast para a gente comentar, falar um pouquinho mais sobre o espaço de vocês, sobre a vida, sobre algo mais. Está sempre aberto as portas para vocês voltarem. Muito obrigada, Lu. Imagina, foi uma honra receber vocês aqui. E agora, vamos lá. Quinta-feira que vem temos o podcast novamente aqui, às oito horas da noite, no canal do Paulo Mumerite News. Então, aguardo todos vocês quinta-feira que vem, já no mês de julho. Um beijão para cada um e fui!